Vamos começar por essas que a Valve ensinou pra gente aqui no modo treino, que já já eu explico pra você como habilitar, atualmente disponível só pro mapa train Você tem as posições e as instruções pra fazer granadas agora, olha lá na prévia essa, vai no vagão 5, cara, sensacional isso daqui Upgrades muito fortes aí pro game, e vou falar já dessa daqui ó, que sinceramente eu acho que eu descobri um pixel melhor pra fazer ela, tá? A Valve fala que é pra gente colocar no menos 2x aqui na cabeça da galinha e soltar, essa é uma smoke pra fazer a passagem ali, pra tirar essa posição do fundo né, ao lado do vagão Mas eu já vou te mostrar como o título do vídeo diz, umas smokes melhores tá, inclusive, do que essas que a Valve ensina Essa daqui por exemplo, vamos começar por ela, eu descobri que alinhando aqui ó, nesse pixel, que é o final desse azul aqui E colocando aqui, tá vendo essa linha, ao lado do cano, você pega aqui ó, o auxílio da sua própria mira e põe o menos 1y Lá na telha, puxa só um pouquinho pro lado aqui ó, e faz o jump throw, olha onde essa smoke aqui acerta, cara Fala, tá melhor ou não tá, do que a Valve? A Valve não fez uma boa smoke aqui, cara Uma ótima feature aí pro nosso game, mas a minha smoke ficou melhor Aqui tem uma outra, que você pode combar com aquela dali, pra fazer um domínio completo do bombear aqui Aí você manda esse vídeo aqui pro seu melhor amigo né, o seu campanha aí Vai parar no pé dessa escada, vai quebrar esse vidrinho aqui Vai mirar aqui ó, simplesmente na base Olha onde essa smoke cai, e olha a perfeição que ela fica no vagão 5 também Essa daqui, a Valve não te ensinou né, então a gente pode registrar ela aqui também Você vai habilitar o comando aqui ó, annotation, underline, create, espaço, grenade E o nome, essa daqui eu vou colocar vagão 5 Pronto, eu criei a minha posição de granada cara Você vai conseguir criar os seus próprios mapas de treino A Valve provavelmente trouxe esse daqui só pra, pra treino e pra explicar pra gente como usa né Agora você viria aqui na posição e olharia pra lá Só que aqui eu dei um mole ó, a minha mira tava aqui na hora que eu criei né E eu não coloquei as instruções, eu posso adicionar essas instruções também Então o que que eu posso fazer? Posso dar um annotation clear aqui Olha só, pronto, sumi com a minha anotação Aí eu volto no pixel, miro onde eu preciso mirar E agora sim, eu adiciono a minha anotação Agora sim, isso daqui gera um arquivo que você vai conseguir mandar cara Pro seu amigo aprender aquela granada que ele nunca aprende Tá vendo? No finalzinho da janela ali ó, no último degrau Alinhou, alinhou, não tem muito mistério, é só chegar e tacar Difícil errar uma smoke dessa daqui Eu gosto de smokes práticas assim Meio a prova de falhas né Porque na correria de um rush Você realmente não quer precisar ficar se preocupando muito ali De andar um pouquinho pra cá, tacar, segurar Pra acessar esse modo é bem fácil cara Você clica em jogar, vem aqui em treinamento Escolhe o mapa trem Nas outras não vai ter essa opção aqui ó É a única opção que aparece além das que já tem em todos os mapas Você vai marcar o carregar guia do mapa E startar, normal Agora vamos aprender uma smoke do lado CT Que a Valve também escondeu de você né Não tem ali nas instruções iniciais do game Achou uma smoke muito boa pra dominar o meio E cara, que linda essa faquinha aqui Na chuva né, com essa luz Pô, ficou realmente show de bola essa trem Se você quiser uma faquinha dessa Se você gosta de Shadow Daggers Eu vou te falar onde encontrar E é claro, não tinha como ser em outro lugar né BlakeStore.com Com cupom vlog Além de pagar muito mais barato do que na Steam Ó, 640 aqui Na Steam a partir de 918 reais Essa mesma faca Lá na Blake Se for a sua primeira vez usando o site Você ainda garante mais 10% de cashback Isso mesmo Você conseguiria comprar uma faquinha dessa ó Com 588 reais Com cupom vlog10 Na prática aqui pra você ver Olha lá ó Daria 646 E você levaria pra casa esta Shadow Daggers Linda, maravilhosa Que fica muito bonita a propósito Com a minha luva Broken Fang Jade aí Então quando for dar aquela renovada no inventário Compre skins na BlakeStore.com E use o cupom vlog Beleza? Vamos lá agora mostrar E essa é bem fácil cara Você olha pra essa caixa Vai colar nessa viga aqui Terceira janelinha da direita pra esquerda É só tacar Essa smoke cai lá na liga TR E ela pode ser perfeitamente combada aqui ó Com uma bangzinha por cima né Aí pronto Você já dominou aqui essa região Com tranquilidade Uma outra coisa que você pode fazer Se você quiser um domínio real Daquela posição ali É mirar aqui embaixo ó E jogar com Jump Throw Essa daqui vai cair lá dentro E com essa smoke aqui Você pode combar também Sei lá Tacar uma bangzinha ali dentro Molotovar essa região aqui Já entrar trocando tiro aqui Aí você pode dominar isso daqui Com os seus amigos E cara Vale muito a pena É uma região importantíssima do mapa né Além disso A gente também tem uma smokezinha Na mesma posição Isso aqui fica de bônus né Que em vez de você mirar Na terceira janelinha E jogar Que é a smoke da liga Você vai mirar Nesse ganchinho Tá vendo um ganchinho pra esquerda aqui E adivinha onde cai essa smoke Você não vai imaginar onde cai Ela vai cair no bombeiro cara Isso mesmo Olha lá ó Lindamente Indo pro bombeiro Aqui você já abriu Já assumiu o controle dessa posição Alguém smoke a liga né Ou droparam pra você Ou algo assim E aí acabou cara O meio tá todo esmocado E aí os CTs do bombear Precisam se preocupar Apenas com o fundo E aí Gostou dessa atualização Que trouxe a trem Trouxe os novos modos de treino Trouxe chuva aí ó Cara Eu achei que ficou muito 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 bonito Essa questão da água No game né Eu curti demais Esse lance de você poder Criar as suas granadas Colocar anotações Mandar o arquivo Pra um amigo Depois né Inclusive se você quiser Eu posso fazer um vídeo Mostrando como compartilhar Essas informações E como acessá-las né Com certeza vão Surgir vários e vários E vários mapas De treino aí Específicos E isso eleva O nosso game Pra outro patamar Espero que você tenha gostado Do vídeo Curtiu o vídeo Tá me vendo pela primeira vez Se inscreve no canal Volte sempre Tenho certeza que você vai gostar Dos outros tipos de vídeo Que eu produzo por aqui Também Falo sempre aí De mercado da Steam A gente faz algumas especulações Sobre as próximas atualizações Que estão pra chegar E como elas Impactam a nossa vida E volta e meia Gameplay também E tudo mais Até a próxima Partiu Partiu